Emo desks Emo desks Emo desks Emo desks Emo desks Emo desks Cremosa sifadinha Bem cremosa O cacodilá Olha aí, olha aí, ele vem, olha aí, você vai começar, meu parceiro, o moleque é pica, amor. Bem, 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 bem Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Catuca, catuca e dá beijinho Essa vai especialmente pras meninas dele em frente Que gostar de gostar de gostar de gostar de gostar de gostar de Vai pra trás e vai pra frente Que é experiente tentando Sentando na marita, vai sentando Vai na cana clara que tu tá gostando Deixa cantar no dinheiro 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 Passa animens, sarra em mim, joga um pouquinho eu vou joga um bumbum Vai, vai, vai começar, a sequência da sarra Vai, vai começar, a sequência, a sequência, a sequência A SEQUENCIA A SEQUENCIA A SEQUENCIA SARRAS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Tchau, tchau Tchau, tchau Vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um peste de ala, mozão Vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um peste de ala, mozão É só um peste de ala, mozão É só um peste de ala, mozão Tenta senta-se Tenta senta-se Rastamos Ralamos 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 Ficai 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 Bicai Deb All Ficai Ficai Mai desca, mai desca Um desce... Um desce... Um desce... Sacraram tá garilha Só moleque putic no A tropa aqui da ilha é só moleque que te amo Gente TGS é um 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 moleque que te amo A tropa, a tropa aqui da ilha T ornament a mesa me deu uma sarra do fazer uma ronda com os irmãos O meu caminho sabe ter uma assarrada, eu fazendo a onda com os irmãos Tafa roso em putão Se S Santos faz o cani, faz o till, mas sai com o VES Pois xixi, não vai mais te chamar, pô malha, sucessar Pois xixi, vai te chamar, ô brabo, eu brabo, tu youtuber Vem cá novinha que o band vai maltratar Então deixa, deixa, deixa a orgia rolar Aqui no baile que eu vou te empurrar Vem cá novinha que o band vai maltratar É muito crime É muito crime É muito crime É muito crime Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. É muito crime É muito crime VUQ mal Cê tá acabou negudo É muito crime DJ Getting Santos O maestro da ousadia